Chá Detox para acabar com bronquite naturalmente. Todas as toxinas que acabamos absorvendo no dia a dia são eliminadas através da urina, fezes e bile. Quando o chá detox é ingerido cotidianamente, as vitaminas, minerais e fibras presentes nele aceleram o emagrecimento. Com dois copos ao dia é possível eliminar cerca de 4 quilos em apenas 15 dias. O chá detox é assim chamado devido a seu poder de desintoxicação que põe para fora toxinas indesejáveis e devolve um bom funcionamento ao organismo. Ele pode ser encontrado pronto ou pode ser feito em casa por você. A vantagem do chá detox é que os ingredientes para a preparação estarão frescos e você poderá consumir uma bebida in natura. Mas, nem sempre é possível encontrar todos os ingredientes naturais. O chá detox pode ser feito a partir de raízes, folhas, frutas, folhas ervas e outros ingredientes saudáveis. O chá detox é eficiente devido a seu alto poder anti-inflamatório, antioxidante, antibacteriano. Todas estas funcionalidades do chá detox favorecem o metabolismo intensificando a capacidade de emagrecimento. Este chá detox auxilia a eliminar as toxinas presentes no nosso corpo. O chá que vamos lhe mostrar agora pode ser uma ótima ferramenta para tratar doenças também, já que seus componentes possuem inúmeros benefícios para o corpo, como é o caso da bronquite. A bronquite é a inflamação dos bronquios, tubos que levam o oxigênio até os pulmões. Existe na forma aguda, quando sintomas como tosse, cheado no peito e dificuldade para respirar permanecem por no máximo algumas semanas. E na forma crônica, quando o problema acompanha o indivíduo pela vida toda. E para lhe ajudar ainda mais a tratar a bronquite, trouxemos um vídeo com dicas que você pode fazer sem muito esforço e que proporciona um resultado maravilhoso. Então confira abaixo este vídeo. Benefícios do chá detox Os benefícios do chá detox são muitos, mas os principais são O chá detox ajuda a emagrecer O chá detox seca a barriga O chá detox melhora a disposição O chá detox auxilia a memória O chá detox favorece o desempenho do sistema imunológico O chá detox melhora o trânsito intestinal O chá detox otimiza o funcionamento de órgãos como pulmões, fígado e rins O chá detox melhora de enxaqueca O chá detox alivia o cansaço O chá detox melhora na concentração O chá detox melhora no humor O chá detox ajuda na digestão O chá detox melhora no funcionamento intestinal O chá detox é rico em vitaminas e minerais essenciais ao organismo O chá detox aumenta a disposição ao longo do dia O chá detox melhora a saúde da pele O chá detox elimina as toxinas do corpo O chá detox combate o intestino preso O chá detox combate a retenção de líquidos O chá detox gera saciedade Como tomar o chá detox? Você pode tomar o chá detox pela manhã em jejum ou então em outros horários do dia Com um espaço de pelo menos 20 minutos antes e depois de alguma alimentação O chá detox é para ser tomado apenas uma vez ao dia Os preços dos ingredientes do chá detox são bem razoáveis e o tempo para preparar também é bem curto Vou te passar agora as principais receitas de chá detox e seus benefícios ao organismo Chá detox para acabar com bronquite Chá detox anti-bronquite Um dos melhores exemplos de chá detox é o chá detox anti-bronquite Que por conter muitos benefícios para a saúde É uma ótima alternativa para promover um emagrecimento saudável e duradouro Então confira agora chá detox para acabar com bronquite naturalmente Ingredientes 1 litro de água 1 colher Sopa De folhas de guaco 1 maçã picada sem sementes Modo de preparo Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo o ato começar a ferver Desligue Acrescente o guaco e a maçã Tampe e deixe abafado por 5 minutos Coe Adoce com mel a gosto e beba um xícara Chá A cada 8 horas Recomendação para o uso do chá detox Pessoas que fazem uso de qualquer tipo de medicamento Crianças Grávidas e mães que amamentam Devem procurar um médico ou profissional de saúde Antes de beber em chás pois estes podem reagir com remédios Diminuindo ou aumentando o efeito deles Bem como não serem recomendados para organismos frágeis Além disso algumas pessoas são alérgicas a algumas destas ervas usadas no chá detox Tendo isso em consideração Dá para fazer misturas com as ervas acima com o propósito de se purificar Música 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 Música